Socorro! Tem alguma coisa molhada nas minhas costas? O que aconteceu? Eu não sei! Acho que está chovendo! Está chovendo! Está chovendo! Está chovendo muito! Vamos socorrer! Olá! Olá! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo no meu canal Mithali Alves! Olá, coleguinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou Mithali Alves Auxa, Nóia! Essa daqui é a Inola! Olha para lá, Inola! Os coleguinhas querem falar com você! Eu sou o Lucas, o papai! E hoje a gente vai fazer o que, Mithali? Jogou a Inola na piscina! Não acredito! A gente vai jogar a Inola na piscina! Mas é uma piscina de plástico! E olha só, coleguinhas! Se vocês quiserem ver a Inola na piscina, então não perde esse vídeo até o final! E antes, já clica aqui embaixo e deixa o seu like! E deixa o seu like! E não esquece de ativar o sininho de notificações! Ah, coleguinhas! Então, sem demora! Vamos lá agora colocar a Inola na piscina! Ah, Inola! Socorro! Tem alguma coisa molhada nas minhas costas! O que aconteceu? Eu não sei! Você não sabe! Acho que está chovendo! Está chovendo! Está chovendo muito! Vamos sair correndo! Ah, foi você que me trouxe! Você está me trovando, né? Enola! Sem demora, Enola! Vamos entrar na piscina! Agora eu quero ver como a gente vai carregar a Inola para colocar na piscina! Vamos lá, coleguinhas! Vamos juntos! Então vamos entrar nessa piscina aqui! Será que a Inola vai entrar sozinha na piscina? Nossa! Essa água está muito gostosa, coleguinha! Enola! 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 Ai, vai dar ruim, hein? Enola! Vem! 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 Jun! 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 Ela está entrou na piscina! Ela entrou na piscina! Enola! E agora? Enola! Eu vou tentar machucar ela! Enola! Você não sabe nada! É aquela boia! Corre uma boia para você não se afogar, Enola! Olha só! A Enola entrou na piscina! Só que essa piscina não é muito funda! Dá pé para ela! Eu vou carregá-la no meu colo para ver se ela fica levinha! Vem, Enola! Vem, Enola! Vem no meu colinho! A piscina tinha que ficar muito cheia para ela ficar bem! Dá para encher mais essa piscina? Não! Ah, então vamos fazer o seguinte! Se esse vídeo tiver 100 likes, a gente vai encher essa piscina até transbordar! E a gente coloca... Não! Está tomando água da piscina! Ela está tomando essa água! É Enola! Não! Essa água é suja, Enola! A gente pega outra água para você tomar! Está muito calor e ela está com muita sede, coleguinhas! A gente vai encher essa piscina então e colocar ela até o topo de água, bem fundo, para a gente colocar a Enola dentro! Que tal, Mitany? Sim! Eu acho que vai dar pé para ela! Você acha que vai dar pé? E não se esquece, coleguinhas! Deixa o seu joinha para o vídeo para a gente entender que você está gostando desse conteúdo e vamos fazer mais vídeos com a nossa cachorra que não para de desvaziar a piscina! É por isso que a piscina está vazia de tanta água que ela toma! Enola! Vamos deitar aqui, Enola! Vamos pegar a bolinha dela! Vem aqui! Ah! Tem uma bolinha que ela gosta muito! Vamos pegar a bolinha para brincar na piscina? Coleguinha! Ah! Ela já viu a bolinha dela! Mostra para os coleguinhas a bolinha! Ai! Ela está dando rabada! Está me molhando! Ela ama essa bolinha aqui! E coleguinha, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste! A Enola, ela responde a alguns comandos que a gente faz para ela! Vamos ver se ela vai responder? Eu vou pedir para ela sentar! Se ela sentar, vamos ver se ela vai sentar! Eu não sei se ela vai sentar! Se ela sentar, ela vai molhar todo o bombom dela nessa água, hein? Vamos ver? Vamos lá! Enola! Sit! Enola! Sit! 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 Da pata! Ah! Ela afeitou! Ela afeitou! Ela molhou todo o bombom! Sit! Da pata! Isso! Muito bem! A outra! Outra pata! Isso! Muito bem! A bolinha, pega! Ah! Ela afeitou! E olha o bumbum dela como ficou nessa água! Agora tem outro comando que eu peço para ver a barriga dela! Vamos ver se ela vai mostrar a barriga? Agora sim! Se for para eu mostrar a barriga, ela vai ficar inteira molhada, hein? Deixa eu ver a bolinha minha! Bota aqui a bolinha para mim! Olha lá! Eita! Acabou o bumbum dela! Nola! Cadê o barrigão? Nola! Cadê o barrigão? Nola! Não! Eu quero o patinho! Eu quero o barrigão! Cadê o barrigão? Ela está pensando assim! Oh, miguinhos! Por que será que ele quer que eu mostre o barrigão? Eu vou me molhar toda nessa água! Ah! Coitada da Renola! Ela não queria molhar! Renola! Cadê o barrigão? Deixa eu ver o barrigão! Cadê o barrigão? Você quer a bolinha? Não pega a bolinha! Sabe o que é legal também, coleguinhos? Vamos deixar a bolinha em cima da água e ela fica com a patinha batendo assim, tentando pegar a bolinha, quer ver? Olha só que legal, pessoal! Olha, miguinhos! Joga a bolinha aqui em cima da água para ela! Não! Ah! Ela pegou com a boca! É! Ela pegou com a boca! Ela está atroslando a gente! Ela não quer pegar! Mas eu juro que eu queria ver ela mostrar o barrigão dela! Depois que a gente vai gravar o vídeo sem ver ela mostrando o barrigão! Vai! Oxi! Joga bem alto para ela pegar! Mas você jogou em cima de você? E aí? Ela pega! Ela é muito boa de pegar, hein? Espera aí, você vai alcançar! Cadê o chaco? Coleguinhas! Agora eu vou mergulhar e o papai vai encontrar quantos minutos eu consigo estar debaixo da água! Ok! Você vai fazer um mergulho? Então espera, coleguinhas! Vamos lá! Vem pra cá! Vamos! Vamos contar juntos, coleguinhas, para ver quantos tempos ele passava! Vai lá, Michael! Se prepara, hein? Se prepara! Um! Pega bastante fôlego! Dois! Três! E... Já! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Onze! Doze! Treze! Quatorze! Quinze! Dezesseis! Dezessete! Dezoito! Dois! É mesmo! Muito tempo debaixo da água, Enola! Tá tudo bem? Você tá viva ainda? Ai, de novo não! Um! Um! Dois! Três! Quatro! Ih! Enola quer pegar a bolinha! Ela quer brincar com a bolinha! Enola! Deixa eu ver seu barrigão, Enola! Tá todo mundo querendo ver seu barrigão! A Mithely tá achando que ela é um cavalo! Ela não é um cavalo não, Mithely! Que vai ficar debaixo da água! Eu que vai ficar? E você vai contar? Sim! Mas você sabe contar até quanto? Até mil! Mil? Então se você precisar de uma ajuda, você pede ajuda para o... Produção! Produção! Eu vou ficar lá no fundo do mar! Quer dizer, lá no fundo da piscina! E enquanto isso você ajuda a Mithely contar! Tudo bem, Produção? Sim! Vamos lá, Mithely! Então faz o seguinte, Senta aí em cima das minhas costas Para ficar bem lá no fundo Enquanto você foca, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Oito! Dez! 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 35, 36, 37, 38, 38... Ai, eu tô sem fôlego hoje, coleguinhas. Não consegui ficar muito tempo. A bolinha foi pra fora. Produção, precisamos da sua ajuda a pegar bolinhas que não lavar pra fora. Olha lá, ela já foi embora. E agora? Será que ela vai entrar de novo? Vamos lá. E agora? Ela esqueceu como entrar na piscina? Vamos lá. Agora aprendeu a entrar na piscina. Ninguém mais segura essa cachorra, hein? Já sei, quando ela estiver com calor, adivinha o que ela vai fazer? Vai entrar na piscina. Peter, socorro! Vem, eu te salvo! Tudo bem aí? Você engasgou com a água, Enola? Enola! Você matou meu pé! Vem comigo, coleguinha. No canal da Mita Lhauvis, é só alegria. Vamos brincar, cantar e dançar também. Se inscreve lá, não perde tempo, não, meu bem. No canal da Mita Lhauvis, é só alegria. Vamos brincar, cantar e dançar também. Eu já peguei dois brinquedos. Pronto, os brinquedos da Enola. Agora a gente tem que comprar brinquedo aquático. Não é mais brinquedo para cachorro. É brinquedo de peixe eu comprar para a Enola. Ah, quer pegar a bolinha, Enola? Embaixo da água. Ai, ela está me trozando. Ela cavou a cor para pegar o brinquedo. Cadê o seu brinquedo, Enola? Cadê o seu brinquedo, Enola? Ai, muito bem, colega. O brinquedo estava cheio de água. Ela morre sempre está espirrando água para o outro lado. Muito bem, coleguinhas. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa cachorra. Peixe, uma golda de peixe. E a gente vai encher essa piscina até o talo. De água. E vamos trazer ela de novo para cá, hein? E não se esquece. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou, falou. Agora eu vou mergulhar. E agora eu também vou mergulhar embaixo. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele morreu! E vem fazer parte dessa animação Vem comigo coleguinha No canal da Nita e Alves é só alegria Vamos brincar, cantar e dançar também Se inscreve lá, não perde tempo não meu bem Vem comigo coleguinha, inscreve lá então Vem comigo coleguinha No canal da Nita e Alves é só alegria Vamos brincar, cantar e dançar também Se inscreve lá, não perde tempo não meu bem Vem comigo coleguinha, inscreve lá então Galera, chegou a hora de se divertir A Nita e Alves tá chamando todo mundo aqui No seu canal tem brincadeira e muita diversão Se inscreve lá e vem fazer parte dessa animação Vem comigo coleguinha No canal da Nita e Alves é só alegria Vamos brincar, cantar e dançar também Vem comigo coleguinha, inscreve lá então Vem comigo coleguinha No canal da Nita e Alves é só alegria Vamos brincar, vamos brincar, cantar e dançar também Se inscreve lá, não perde tempo não meu bem Coleguinha, inscreve lá então Não, não No canal da Nita e Alves é só alegria E aí A CIDADE NO BRASIL